Orquídeas de Porto Pequeno E no final tem promoções Um abraço Galerinha É uma orquídea que eu tenho Em outra classificação Tenho essas cores E elas estão Por 30 reais Vegetal pequeno Vejam aí Pela palma da mão Dá pra vocês Ver aqui Tem a noção Tá vendo Então galerinha É uma planta que geralmente Em feira 40 reais Dependendo da classificação ela pode chegar Até 60 reais e eu estou fazendo Aqui a 30 nessa classificação Tá jóia? Pra quem recebe aí Quem é de fora Recebe via transportadora Essa planta eu mando assim Com a floração mas Não garanto que ela chegue Intacta a floração Tá bom? Quem já está acostumado a comprar Sabe? Mas quem está entrando no canal aí Está assistindo É... Pra poder ficar sabendo Né? Que essas plantas A gente Envia aí com Raízes nuas Sem o substrato A não ser que a pessoa Queira né? Eu tenho várias clientes aqui Que pede Com o vaso E a gente manda O frete vai encarecer um pouco mais Por conta do peso É... Ó Alicaste Alma de minha alma E aproveitando Agora gente Vamos aqui nessas princesas As Twinkles Olha aí Orquídea Twink Eu tenho nesses tons O pessoal fala Twink vermelha Mas na verdade Ela é lilás Lilás Aqui eu tenho esta Branquinha né? Na verdade Ela tem uma variação De tons ali O labelo no meio É meio que amarelo Avermelhado E... Mas a gente fala branca E agora gente Eu tenho esta aqui Que é amarela Tá vendo? Agora vamos pra rosa Linda né? Então Essas orquídeas aqui Estão Por 25 reais A unidade Na nossa loja virtual Orquídea Twinkler Tem muitas aqui Viu gente? Olha aí ó Tá no chão aqui Porque a gente Tá sem espaço Nas bancadas aqui Né? Aproveitando a oportunidade Gente Ó A cimbide branquinha Quem tiver interesse Nós temos aqui Tá muito Rara também De se ver Uma planta aí Que é difícil De encontrar Agora gente Vamos pra Vamos pra essas orquídeas Aqui de pequeno porte Né? Que eu disse pra vocês Ó De chai Pêndula Perdão E aqui eu tenho Essa espécie aqui De renantera Tenho também Esse preolotális Ele tá balançando muito Deixa eu ver Tentar pegar Essa é micro Nem mini Ela é micro orquídea Viu gente? Deixa eu parar O vasinho aqui São orquídeas Muito pequenininhas Tá? Isso aqui Cabe na palma da mão Viu? Eu vou tá Colocando ela aqui Ó Na palma da minha mão Então Ou seja Você tirou do vaso Aqui ó Pra enviar Ela vai ficar Bem pequenininha mesmo São plantas De pequeno porte Tá lá no Nosso site ó Tá vendo? Bem pequenininha Não é uma planta Que requer aí Um cuidado especial Agora Vamos aqui Nesses epidêndrons Olha aí Epidêndrom Tem esses tons Vermelho Tá confundindo aqui Com o TNT Deixa eu levantar ele Vermelho Tem esse rosinha aqui Gente Estão na loja Tá? Amarelo Tem vários epidêndrons Aqui Quem tiver interesse Aí Corre lá Porque Acaba rapidinho Viu gente? Olha aí Aproveitando Pra mostrar Essa fantástica Orquídea Né? Simbidians De R$25 O branquinho Também Tá de R$25 Tá? Simbidio branco R$25 Olha a dragomeara Que show Tá lindona O vegetal dela Tá esparramando Uma planta bonita Quero mostrar aqui Também Umas mudas Gente Gente ó Isso aqui É um cruzamento Da Intermédia Com Valkyriana É... O produtor Não soube me falar Que tipo de Valkyriana É Mas segundo ele Um cruzamento Da Valkyriana É... Com certeza Deve ser a tipo Né? Com a intermédia Mas ele já me disse Que nesse... Nesse cruzamento Aqui Algumas Chegaram a sair Branquinhas É... Mas não garanto isso Tá gente? É... Só tô passando O que O passado Orquídea Cherie Bee Olha aí Tá disponível Por 40 reais Cherie Bee Agora gente Vamos falar aqui Da orquídea Carinha de macaco A que eu disse Pra vocês Aí no início Do vídeo Eu tenho A Drácula Lotax Olha aí É também Mudinha Pequena Né? Ó São flores Pequenas Tá? Muitas pessoas Acham que a carinha De macaco É uma orquídea Grande Não é Viu? Ela é uma orquídea De porte pequeno Olha aí Elas vêm aí Da família Aí das Mas de valha Né? Já esta outra Aqui Que é a Drácula Simia Ela já dá Três da outra Tá vendo? Olha o tamanho dela E tá super Entocerada Olha aí Ó Também está disponível Lá na nossa Loja virtual Dá uma passadinha Lá Né? Pra vocês Conferir Essa orquídea Aqui A Drácula Simia E a Drácula Lotax A famosa Carinha de macaco Tá Jóia galera Gente Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui da especial Orquídea Sou Rony Lacerda Grande abraço Pra todos Tchau 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 Tchau